E você, eu vou te pegar agora! Ah, não. Ah, com licença, eu tenho que trabalhar agora. Tec, 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 mexe no computador, tec, 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 agora sim, vou te pegar agora! Eu não ligo pro que falam das aranhas. Eu amo elas e elas estão no topo do sistema da minha vida. É sério, como falam tão mal de criaturas fofas como essas? É tão falando sério mesmo. O que uma aranha poderia fazer pra vocês? Ah, não! Ah! É melhor mudar minha opinião sobre as aranhas. Tem uma aranha na minha casa, vou chamá-la de Dave. Aranha Dave, não vai escapar dessa vez. Ho, ho, ho. Não. Tem uma aranha na minha casa, vou chamá-la de Dave. Chama-la de Dave. De Dave. Gostei. Mas ele quer me atacar, então minha casa vou queimar. Minha casa vou queimar? Vou queimar. Minha casa virou churrasco. Pois é.